E falando em ano eleitoral, a gente tem pesquisa agora para analisar junto com você, para trazer alguns dados. A pesquisa de hoje é de Santa Rita, no Piauí, e está disponível no nosso portal a10mais.com. Vamos conferir o cenário lá do município? Quem é que está polarizando essa disputa? É o prefeito Eli Marques, que é o atual prefeito do município, e ele está enfrentando o ex-prefeito Antônio Chico. Na realidade, nem polarizada exatamente essa disputa está, porque a diferença entre os dois precandidatos acaba sendo grande. Vamos conferir aqui. Se as eleições fossem hoje, lá no município de Santa Rita, quem ganharia as eleições era exatamente o prefeito Eli Marques, ou seja, o atual prefeito de Nova Santa Rita. Ele venceria em todos os cenários. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Censos, foi divulgada hoje, e em um dos levantamentos, o prefeito alcança mais de 60% dos votos. Ou seja, ele recebe 63% de intenção de votos em comparação com seu principal opositor. Na pesquisa espontânea, aquela em que as pessoas espontaneamente dizem o nome do precandidato com o qual se identificam, ou votariam, Olha só, Eli Marques aparece com 57,33%, mais da metade das intenções de voto. E em segundo lugar, o ex-prefeito Antônio Chico com apenas 21,67%. Na sequência, o precandidato Alexandre com 0,30%. Não sabem ou não quiseram opinar, apenas 16%. Então, o pessoal lá já está segundo o cenário de hoje, até que decidido. Na pesquisa estimulada, nesse tipo de pesquisa e pergunta, os nomes são apresentados para os eleitores. Olha como fica o cenário. O atual prefeito, que está tentando a sua reeleição, ele lidera com 63% de intenção de votos. E o ex-prefeito Antônio Chico obteve apenas 28,67%. Ou seja, o cenário da espontânea segue também o cenário da pesquisa estimulada. A diferença entre os dois precandidatos é de mais de 30%. Se esse panorama seguir até o final da eleição ou próximo dela, o atual prefeito está trilhando o caminho para a sua reeleição. Vamos agora observar o cenário de rejeição. A rejeição, a gente já vê completamente oposto. Antônio Chico, ele atinge 58%, ou seja, 58% do eleitorado não votariam de forma alguma no ex-prefeito Antônio Chico. Enquanto L. Marx, ele tem apenas 27,33% da rejeição dos eleitores e dos respondentes da pesquisa. Essa pesquisa foi feita entre os dias 13 e 14 do mês de junho deste ano, com pesquisas individuais, domiciliares. A margem de erro da pesquisa é de 5%, ou seja, para mais ou para menos o nível de confiança é de 95%. Ou seja, a diferença entre os dois candidatos supera e muito essa margem de erro. E este é o cenário lá do município de Nova Santa Rita do Piauí. Vai ter muita pesquisa para a gente trazer para você neste ano de eleição.